Música 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 Triunfa a soar com os filhos do mar Sessão! Rurinho! Baixa a xícara Os filhos do mar é que ele tá chegando Com o carro pra ele ter aquele formação Pra brigar, pra guerra, pra ele cantando Por esse Brasil inteiro com a roupa do lugar Vista querem quem não quer Beijo na boca e só não tem Porém todo mundo quer Vista querem quem não quer Beijo na boca e só não tem Vista querem quem é que não quer Só pega o pop e se colher Vista querem quem não quer Vai ser tão bom Vai ser tão bom Trai de novo Ei! Cotiguara do bom Pianinho, pianinho, pianinho Olha, é um prazer É um prazer O Triunfa a soar tocar com os filhos do Nordeste E um sanfoneiro Um dos melhores sanfoneiros do Brasil Bacurau Uma salva de palmas pro Bacurau Vai lá no Bacurau Mais forte, mais forte, mais forte O Triunfa a soar Assim você me deixa emocionado Imagina Daqui a pouco a gente vai falar um forrazinho junto É um prazer de novo O Triunfa a soar gente tá chegando Todo mundo quer dizer que eu tenho uma santa Cê tem isso que aceitando Por favor de cantar Por esse mais um incrível Por favor valorizando O Triunfa a soar gente tá chegando Com barroca de terra que eu tenho uma santa Daqui a essa guerra a soja de cantar Por esse mais um incrível Por favor valorizando Desse aquele que não quer Forro! Faz o cujo no pé Forro! Porque não todo mundo quer Forro! Saber que eu comiço um mulher Desse aquele que não quer Forro! Porque eu comiço um mulher Forro! Porque eu comiço um mulher Porque eu todo mundo quer Forro! Saber que eu comiço um mulher Sexo! Ela tá chegando Até mais! Ai ótimo! Essa é a sua gedalada Essa é a sua gedalada Que eu nasci A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL